E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou aqui hoje novamente na Decathlon e darei continuidade aos vídeos das três camadas de roupa para frio. Hoje falaremos da terceira camada. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, dando continuidade aos vídeos de camada, lembrando que a primeira camada que está aparecendo aqui em cima, ela serve para manter a temperatura do seu corpo e também te deixar seco. Já a segunda camada que também está aparecendo aqui em cima, ela serve para te aquecer. E hoje nós vamos falar da terceira camada que serve para te proteger do ambiente. Mas o que isso significa? Isso significa que ela vai impedir que você tenha uma sensação térmica mais baixa por causa do vento, vai te proteger da chuva e vai te proteger também, eventualmente, de neve. Eu trouxe hoje três modelos para mostrar para vocês aqui a diferença entre eles e ajudar vocês a escolherem um que seja mais adequado ao seu uso. Legal? Então eu trouxe esta primeira aqui, certo? Qual é a característica de uma jaqueta dessa daqui? Bom, ela primeiramente vai ser respirável, certo? Ela vai ter uma respirabilidade boa, bem adequada, não é muito grande, mas é boa. Ela tem uma capacidade de resistência de chuva, de impermeabilidade de 2 mil milímetros. E isso vai significar o quê? Que ela vai aguentar uma chuva forte durante duas horas. Então se tiver chovendo forte na montanha e você ficar com ela debaixo da chuva durante duas horas, ela vai aguentar muito bem. Ela é indicada se você for fazer uma atividade física principalmente um pouco mais leve, legal, e numa região que não tenha muita tendência a chuvas fortes ou frequentes. Então é uma boa jaqueta dependendo do uso. Já esta outra jaqueta que eu trouxe aqui para vocês, que vocês estão vendo o nome aparecendo aqui embaixo, ela já tem uma resistência, uma impermeabilidade melhor. Ela tem uma resistência de 5 mil milímetros. Isso significa que você vai poder ficar durante três horas andando em um lugar aí que tenha uma chuva forte. Então ela vai ter uma ótima resistência e ela já vai ser mais respirável, dando ênfase principalmente para esse detalhe que está aparecendo aqui. Que você abre aqui a parte de baixo e você vai ter uma respirabilidade muito boa, muito legal quando estiver ali praticando uma atividade de leve a moderada. Tem o capuz aqui também que você pode colocar na cabeça, então é muito boa a jaqueta. E a última que eu trouxe aqui, é essa daqui que ela tem uma impermeabilidade, uma resistência à água de 10 mil milímetros. Isso significa que você vai poder usar ela durante três horas em uma tempestade, uma chuva torrencial muito forte. Ela também vai ser bem respirável, principalmente por ter a mesma coisa que vocês estão vendo aí, que tem essa parte aqui de baixo, o zíper que abre debaixo da axila e uma parte interna aqui do tronco, que vai dar uma respirabilidade melhor, vai fazer com que fique um pouquinho mais fresco, certo? E também todos os zíperes, todas as costuras dessa jaqueta são estanques. A composição dela é um pouco diferente das outras. Essa jaqueta, além do poliéster que todas as outras têm, ela também vai ter elastano. E lembra que o elastano, além de fazer com que ela se ajuste melhor no seu corpo, também vai permitir que seja mais respirável. Então, é uma ótima opção para quem vai fazer uma trilha de moderada à intensa, certo? E em lugares que tenham tendência maior a chover e chover forte, ok? Então, basicamente é isso. Extremamente simples a terceira camada. Caso esteja nevando, vai conseguir utilizar ela tranquilamente, sem problema nenhum. Lembrando que a função dela é proteger do ambiente, não é te aquecer, ok? Então, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas jaquetas. Se vocês querem saber mais detalhes, se vocês querem comprar elas, vocês podem entrar aqui no site da Decato, que está aparecendo aqui embaixo, que é o www.decaton.com.br. E se você que está aí do outro lado deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no Facebook, curtir a página no Facebook, compartilhar os posts, entrar no Instagram, seguir Missão Mundo no Instagram, e é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para você receber os vídeos semanalmente. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. E semana que vem nós falaremos um pouco sobre roupas para tempo quente. Então, qual é melhor, qual não é, nós englobaremos já todas. Tanto calça, quanto blusa, quanto camiseta, quanto tudo. As mais indicadas para você. Espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo e nos vemos a semana que vem. Um beijo, abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho